Estrutura Autoridade Região Administrativa Especial Oiku Siambeno realiza Encontro IKUS. Rodihila, Presidente da Autoridade Interino, ato lidera provisor de Raiua, antes do Governo Central, nomeia Fale Presidente da Autoridade FOM. Encontro IKUS, Estrutura Autoridade Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, nomeia Realiza e a Gabinete Presidente da Autoridade, lidera provisor de Raiua, Presidente da Autoridade Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, Maria Alcatirri. Objetivo se encontro IKUS entre Estrutura Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, além de autonomia Presidente Interino Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, decidimos decisão importante balun, nomeia relação com zona Especial Econômia Social-Mercado. Afonho Encontro Presidente da Autoridade Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, Maria Alcatirri Hateten, Encontro IKUS, Autoridade Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, decidir Arsenio Bano, onde assumir cargo Presidente Interino Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, também Serviço Roto e Raiua, Labele Parado, Tambadeit, em Presidente Região Administrativa Especial Oiku Siambeno FOM, nebe Governo, sedoc nomeia. Alcatirri Mós lamenta-ne a presença IKUS, naos atuhadao emaseluk-ne a ambição, mas behala a omissão Estado Timor-Leste Nian. Alcatirri Mós lamenta-ne a presença IKUS, a Mishila Husi que mamuk, a autoridade que saia mamuk, a mishila husir mamuk, zodiacionada emaseluk-ne a operandi de aropec, a mishila husir mamuk, a mishila husir mamuk, a mishila husir mamuk, a autoridade, mamuk, tia nede, repete, e autoridade, por falta de decisão, nomeia o presidente interino, dirigida. Também é uma lei, nem tu ira ordem de precedência dos secretários regionais, que eu não sei o presidente interino. Também a autoridade, a nessa ordem, a autoridade, a nessa ordem, a secretária regionais, que eu não sei se toma posse, se toma posse para a saída de caras gerais, e ir a junho de 2015. Significa que, se tu ira, nem tu ira cinco anos, se toma posse para cinco anos, se não é um mandato só, a curto ir a junho de 2020. E também, nem, mas tu ira lei, em sentido de responsabilidade, se levamos, e se é, mas, que saia interino, o presidente interino, mas que o senhor Arsene Paixão Bano, e autoridade, o serviço na fatia. Mandato Maria Alcaterinian, e a região administrativa especial do Ecosianbeno, se iramata, e a lorong, tornou luresingida, fulang, idane. Entretanto, Parlamento Nacional, halou na alteração, balei, região administrativa especial do Ecosianbeno, número tolo, bararim, rosa, norsinhat, nebe antes ne, ateten, nomeação presidente, região administrativa especial do Ecosianbeno, propõe o seu governo, nocimo tomada de posse, o seu presidente república, mais vejo a alteração, lei ne, bafuturo, presidente, região administrativa especial do Ecosianbeno, se nomea, nofo posse direita, o seu sefe governo. Nelestapo, aniceto leite, GMN. Ecosianbeno,